A gente percebe nesse momento de transformação digital, de pandemia, o desafio dos clientes de capacitar em seus times para que eles acabem absorvendo o máximo do potencial que as ferramentas oferecem. A gente percebeu que a suite da Autodesk, elas evoluíram demais. Baseada nesse sentido, na capacitação. Hoje a capacitação é um caminho sem volta. Mas, em experiência em nossas lives, em reuniões com os nossos clientes, qual foi o maior benefício que você encontrou quando os clientes estão utilizando essas metodologias, essas melhores práticas? Um dos grandes benefícios que eu percebi em contato com nossos clientes é que a transição com essa metodologia não só traz mais assertividade para o seu projeto, mais eficiência, mas também melhorar muito a comunicação entre os diversos envolvidos. Então, o que antes era feito para esses diversos e-mails que poderiam ser perdidos ou não respondidos, como você tem todo o modelo no mesmo ambiente, por isso a gente tem a nuvem da Autodesk, a Construction Cloud, que faz toda essa amarração entre as ferramentas, entre o modelo que é desenvolvido pelas disciplinas, e as informações adicionais, de comentários, de visualização, de gestão do projeto, que, no ambiente único, fica ali a prova de falhas de comunicação, e com isso você tem, a todo instante, conhecimento de quanto está o seu projeto, como você está projetando, quais são os problemas que você mais possui, e o prazo também fica mais curto, muito bacana. A gente percebe que a integração das equipes, a colaboração e produtividade entre todos os engenheiros e participantes do projeto, além de poder trazer também para a diretoria, para o board, uma visão muito mais analítica, de relatórios, para que todos acompanhem o projeto como um todo. Perfeito, Léo. Obrigado por compartilhar com a gente alguns cenários, parabéns pelo trabalho, pelo trabalho da equipe. Pessoal, fica aqui o convite, contem com o Abra Software, para que a gente possa explorar juntos todo o portfólio, todas as ferramentas da Suite Autodesk. Muito mais uma vez, obrigado Léo, obrigado pessoal e até a próxima. Um abraço.